Boa tarde, o governo agora está de volta com as notícias desta sexta-feira. Mais 2 milhões e 600 mil brasileiros nascidos em junho puderam sacar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal. Amanhã, sábado, será a vez dos beneficiários nascidos em julho. 680 agências da Caixa vão abrir para fazer este pagamento. Nesta semana, mais de 13 milhões de pessoas puderam sacar o benefício em espécie. O Danilo Aguiar já sacou o benefício e enviou um depoimento para a gente lá de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Vamos ouvir. Após o início da pandemia, dei entrada no auxílio emergencial e recebi até então as duas parcelas, no valor de 600 reais cada uma. E com isso eu consegui manter algumas das minhas obrigações em dias, como pensão alimentícia, a água, energia e custeio da alimentação básica. O programa Criança Feliz mantém o atendimento às famílias durante a pandemia com o auxílio da tecnologia digital. Em tempos de pandemia, o programa Criança Feliz teve que ser reinventado e as ferramentas digitais se tornaram parceiras essenciais dos visitadores. O município de Pacajá, no Pará, é um dos exemplos de inovação. Muitas das atividades passaram a ser realizadas à distância para 150 famílias. Nós estamos criando vídeos, vídeos educativos, estamos mandando materiais para a casa das famílias, lógico, devidamente higienizadas, para que eles possam reproduzir com as crianças as atividades que os visitadores estão propondo. Em todo o país, 2.941 cidades recebem recursos do governo federal para que as famílias não fiquem desassistidas nesse momento de isolamento social. E os orientadores se adaptaram à nova realidade para manter o programa ativo. através de WhatsApp, através de vídeos e através de produção de orientações e de contato telefônico. Em casos de famílias que não têm acesso a tecnologias como celulares, as visitas dos agentes às residências continuam, mas com observação das regras de higiene e de distanciamento. Além das atividades oferecidas para a promoção do desenvolvimento infantil e familiar, os visitantes também orientam sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação do coronavírus. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.